Ano novo, vida nova e é claro que você quer continuar sorrindo. E você que ainda não tem o seu sorriso, aquele que você quer realmente, o seu cartão de visitas, você tem que vir aqui para o COPE, é o Centro Odontológico Personalizado. Não precisa nem marcar a sua consulta porque o atendimento é imediato, certo Dr. Thiago? Exatamente, Miriam. O paciente chega, eu já faço todo o diagnóstico e o plano de tratamento e a gente já começa no mesmo dia. Esse é um dos grandes diferenciais do COPE. Além do preço, né? Além do preço, trabalhamos com todos os tipos de tratamento, aparelho, prótese, tratamento de canal, restaurações e implantes. A nossa principal filosofia de trabalho são os serviços de qualidade e com os preços acessíveis a toda a população de Campinas e região. E acho muito bacana a gente falar que tanto criança quanto adultos, quando chegam aqui no COPE, gente, se encanta porque a clínica realmente é linda, ela é ampla e o atendimento é o grande diferencial. Eles têm muito carinho e muito respeito por você. Tanto é verdade que a gente vai chamar aí um depoimento. Estava precisando de um dentista, vi o anúncio do COPE no NO, vim pra cá, já fui atendido, adorei o tratamento e indico pros meus amigos. Você viu? Mais um paciente satisfeito com o atendimento aqui do COPE. Isso não tem preço, né, doutor? Não tem preço. A nossa maior satisfação é o paciente chegar e sair satisfeito. Sorrindo, né? Sorrindo e com a autoestima resgatada. Pra nós é muito gratificante. É qualidade de vida. Com certeza. Tudo começa pra saúde da boca, né? Com certeza. Então você que quer ter saúde, quer ter qualidade de vida, vem aqui pro COPE, Centro Odontológico Personalizado aqui em Campinas, o endereço? Nosso endereço é Avenida Benjamin Constante, 1123 aqui no centro. Fica bem em frente ao sucão. E o telefone? Nosso telefone é o 3307-9937. Um feliz ano novo começa com o quê? Com o COPE. Feliz 2016. Vem pra cá.